E nós estamos aqui mais uma vez na Bioclínica, no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Nós vamos falar aqui com a Cristagina, porque 2024 já começou e a gente sabe que no final de ano todo mundo exagera um pouquinho nas festas de final de ano, engorda um pouco, né? Então a gente sabe que a Bioclínica tem aí uns tratamentos específicos para quem quer começar o ano, inclusive que o carnaval está chegando. Pois é, a gente aproveita tudo isso, né? E montamos vários programas para redução de medida, flacidez e uma novidade, né, Mara? Um parceiro que eu estou tendo aqui, que já é a sexta vez que está vindo, o Dr. Robson Araújo, que ele está trazendo o Endolase, o ultrassom microfocado e entre outros serviços que ele faz de rejuvenescimento e com um resultado muito bom. É uma lipo, né, que a gente fala, é minimamente invasivo o Endolase, mas tem um resultado maravilhoso, tanto para a facial como para a corporal. E aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, como eu sempre falo, com massa terapeuta e esteticista formada, onde fazem as massagens relaxantes, as drenagens e vários aparelhos de ponta, né, para ajudar, né, com essa redução de medida, essa flacidez. E temos uns programas com um preço muito especial, justamente para o carnaval. Foi montado rápido, para você ter um resultado rápido. Também vai depender muito, né, de cada um. É alimentação, atividade, tudo isso somando dá um resultado maravilhoso. Venham ver, vocês vão gostar do nosso programa e são personalizados. Cris, além desses programas que você falou, das massagens, que isso é tudo muito importante, tem a parte do seu trabalho que você faz, que isso também ajuda nas drenagens, que é os chás, as ervas, os remédios que potencializam. Eu, como fito, né, aromaterapeuta, fitoterapeuta, a gente dá uma ajuda, né, indicação correta de um chá para uma drenar, para drenar, para desinflamar o corpo, para várias partes, né, que realmente, para a parte de intestino, que é muito importante, para desinflamar. Então, associando os chás, né, e também as tinturas a um tratamento, potencializa muito. É, além desses serviços, você também, como falou, tem uma equipe multidisciplinar, que são outras especialidades que ajudam. Nós temos uma endocrinologista, nutróloga, doutora Silvana Teixeira, e tem uma especialista em hormônios bioidênticos, e ela trabalha muito voltado ao natural, entendeu? Isso foi um casamento muito bacana que nós fizemos aqui. E entre outros profissionais, como nós temos osteopatas, psicólogos, as meninas que já falei, a parte toda de estética, enfermeira estética. Então, a gente tem uma gama, realmente, de profissionais bem escolhida. Graças a Deus, estou com uma equipe maravilhosa. Além da terapia capilar, né, gente? Vamos falar isso aí, que isso aí é importante, que é feita por você mesmo, né, Cris? Exatamente. Então, aqui nós estamos aqui a todo vapor, como eu chamo, começou o ano. As pessoas procurando, é muita gente com queda de cabelo, principalmente depois dessa, né, de tudo que aconteceu dessa Covid, que termina inflamando o corpo da gente como um todo, e o cabelo vai embora. Então, nós estamos preparados, né, para fazer esse tipo de tratamento associado, né, com a nossa nutri, com a nossa equipe. E tem resultados muito bons, tanto para androgenética, tanto masculino, feminino. E estamos aqui preparados. E vamos dar aqui o telefone de contato da Bioclínica, o Instagram que vocês podem seguir aí, acompanhar todos os serviços, né, para que as pessoas conheçam melhor o serviço da Bioclínica. Pois é, pois venham para a Bioclínica, e aqui estamos com as chás e ervas, né, e toda essa gama de serviços esperando você. Eu estou pronta com a equipe, né, esperando para você conhecer todos os nossos serviços, que tem muita coisa legal, muita coisa interessante que as pessoas não conhecem. A Kênia, que é mais uma terapeuta aqui da Bioclínica, ela vai falar um pouco sobre essa massagem que estava sendo realizada. Então, eu utilizei a técnica de massagem relaxante, né, que ajuda no equilíbrio emocional, ativando a circulação sanguínea, que é um alívio, né, para o estresse, cansaço físico, e dores também no celular. Então, aqui a gente utiliza também óleos essenciais, né, que são benéficos para a saúde, e vem para a Bioclínica, que a gente tem outros serviços também. Cris, então vamos falar dos outros serviços que a Bioclínica tem. Pois é, nós temos toda essa parte de terapias integrativas, né, vários tipos de massagem, a ventosa terapia, o chiato, pedras quentes, as terapêuticas, e usamos óleos essenciais, que potencializam muito as massagens. Então, vem para a Bioclínica, vem a relaxar aqui na Bioclínica. Cris, está chegando o Carnaval, né, a gente sabe que a Bioclínica sempre prepara vários procedimentos para que as pessoas possam curtir o Carnaval com o corpo maravilhoso, né. Pois é, nós temos vários programas, né, para gordura localizada, flacidez e também facial, né, para rejuvenescimento. São programas rápidos, que você tem um efeito muito legal pelos aparelhos, né, potentes que nós temos aqui, mas as esteticistas, né, que são altamente habilitadas em massagem, em drenagem. Então, vem, gente, nós estamos com vários programas bem interessantes. Venham ver aqui direto na Bioclínica. E vou falar também em programas, mas você também tem uma parceria muito grande, agora com um médico, né, renomado, que está vindo fazer alguns procedimentos. Pois é, nós estamos com o Endolift, né, o Endolase, para quem entra e ultrassom microfocado, entre outros serviços, né, para rejuvenescimento, que a gente trabalha muito a flacidez e a gordura localizada. É um resultado muito bom. E ele está vindo, assim, todos os meses, ele está vindo de Belo Horizonte para cá e cuidando dos clientes, cada dia é a sexta vez que ele está vindo. E cada dia, né, aumentando essa quantidade de clientes, a indicação. E eu fico muito feliz, né, com essa parceria. O Dr. Robson Araújo, entendeu, ele é professor, é uma pessoa, assim, que tem uma clínica maravilhosa lá em Belo Horizonte. mas nós fizemos essa parceria que deu super certo. Então, façamos esse convite. A Bioclínica fica localizada na Avenida dos Holandeses, no Calhau, bem em frente à Fribal, do lado da Casa Brasil, uma propaganda aí, mas para que vocês tenham a localização exata da Bioclínica. Então, venha conhecer os serviços da Bioclínica.